Nós estamos aqui com o incansável prefeito Juninho de Duartina. Incansável e insaciável quando a questão é o interesse da população de Duartina. Recentemente, com o governador-geral no Alckmin, o Juninho conseguiu a construção do muro de arrimo para o condomínio habitacional Jardim dos IPs. E agora foi elogiado pelo secretário da Educação, José Renato Nalini, pela maneira como tem conduzido a gestão da educação no município de Duartina. Isso vai facilitar um aumento da parceria e um apoio ainda maior da secretária da Educação às questões educacionais de Duartina. Uma reunião de muito sucesso. Eu estou muito feliz. E você realmente, olha, parabéns toda hora vindo para São Paulo. A gente sabe das dificuldades do trânsito. Ainda mais um dia de chuva, um congestionamento complicado e você aqui vestindo a camisa da população de Duartina. Parabéns a vocês, seu prefeito como o Juninho.